E durante o Design Weekend você pode conferir esta horta urbana feita pela Cris. E agora ela vai ensinar em dois minutos o Lauro, que é o idealizador do DW, a fazer uma horta urbana. Você gostaria de plantar umas ervas em casa? Finalmente mãos à obra! Vamos lá então! Então, eu acho que assim, Lauro, se você tiver um jardim em casa, você pode, dentro do seu próprio jardim, colocar algumas especiarias e algumas ervas do que é mais do seu apreço na gastronomia, né? Porque a gente pode estar sempre utilizando novinho, gostoso, fresquinho na cozinha. Mas aí você colocou nos caixotes, ele poderia plantar diretamente na terra? Olha, eu aconselho para quem tem um apartamento, utilizar os caixotes, que eu acho eles mais práticos, e depois você pode repor com os próprios vazinhos. Então, se não conseguiu manter aquela plantinha, você troca e põe outro vazinho dentro do caixote, que fica muito mais prático. Você mora em casa ou em apartamento? Moro em apartamento. Então tem que ser com caixote? Caxotes já serão providenciados a partir de amanhã. O tipo de terra? Qualquer terra? Olha, eu acho que um adubo orgânico é o melhor para a gente estar utilizando, né? Uma boa rega e variedades. Tem que bater sol? Olha, algumas tem que ter sol, outras já não tem que ter sol. O que você gostaria de plantar na sua casa? Olha, os pimentões me parecem bem apetitosos, para deixar a nossa vida um pouco mais picante numa semana cheia, como a do Design Weekend dessa semana. Mas aí, para o pimentão, precisa de sol ou não? Olha, meia sombra no pimentão. O alecrim já mais sol, o manjericão menos sol. E assim vai se seguindo. Então, acho que tem como você colocar nos dois lugares, né? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Daqui a um ano, nós estamos no Design Weekend 2015. Durante o Design Weekend 2016, a gente se encontra aqui e você traz fotos da sua horta. Não percam a colheita no Design Weekend 2016. Imperdível. Muito bem, obrigada, gente. Obrigada.